A conclusão das obras de transposição do Rio São Francisco é uma das prioridades do governo federal. A meta é levar água para 12 milhões de pessoas na região nordeste. A orientação do presidente Michel Temer é que possamos, o mais rápido possível, entregar as obras da transposição. A transposição do Rio São Francisco compreende a cerca de 500 quilômetros de canal que estarão levando água do Rio São Francisco a partir da Bahia até passando por todos os estados que compõem os trechos atingidos pelo canal ligando até a Paraíba, até o Rio Grande do Norte. O trecho leste, nós devemos entregar o curso das águas já agora em dezembro. Já o trecho norte, nós estamos buscando solucionar um dos trechos em que a empresa que era a detentora da obra na gestão anterior e que lamentavelmente acabou por desistir do contrato. A partir daí, nós estamos encaminhando junto com o TCU a maneira mais transparente, mais correta para que a aplicação dos recursos públicos possam acontecer e, consequentemente, a obra possa estar sendo entregue para a população e garantindo o abastecimento de água, seja do Ceará, seja de Pernambuco, dos demais estados que estão no aguardo deste benefício. Inicialmente, o governo fará uma gestão própria, porém transitória e nós desejamos que a iniciativa privada possa fazer a gestão da integração do São Francisco garantindo com isto qualidade, agilidade, eficiência, eficácia e, sem dúvida alguma, sem que isto represente elevação no preço da água para que isto não venha a trazer transtornos financeiros para o consumidor. O Direto ao Assunto fica por aqui, mas continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.